Olá, sejam bem-vindos a mais um Pen Responde! Pen Responde é especial depois de fazer 3-1. Pofuria. Eita. Por que você falou prioridade ao Jax nos primeiros games? Meu coach me deu Jax. Quantos jogos de Jax? Quantos jogos de Jax você ganhou em Especial? Carioca, eu sinto que os jogos têm sido muito difíceis para você como jungler. Isso é por causa das Wards dos Animes? Wards? Sim, Wards. O jogo foi isso que o cara guardava? Chega no stage e a gente tem 3 losing lane scaling e o Carioca não tem o que fazer. Aí a função do Carioca é não deixar as lane morrerem. Ele vai no bot, aí ele não deixa o bot morrer, ele dá a beira e vai no top. Você conta o nosso plano de draft, cara. Vai fazer um draft ruim o plano? Perder as 3 lanes. Pega a passadinha logo então. Por que pareceu difícil você, as suas partidas como jungler nesse playoff? Alguns jogos eu tinha que dar um pouco mais de cover, porque a gente tinha lanes um pouquinho difíceis, mas que com o tempo ia escalar, então ia se apagar. E eu tive que abrir um pouco mão da minha vantagem para dar vantagem para o resto do time. Então acho que não foi nada tão discrepante. E alguns jogos eu joguei mal, porque acho que eu dei a própria vantagem para o cara, mas no geral foi isso. É, teve um jogo, não? Craft. E o Kong também não, mano. O Kong é farm jungle. É, e o Kong... É, o Kong... Teve um jogo que o Carioca limpou a jungle, o pai ficou desesperado, porque você limpou a jungle e foi direto o bot ficar parado no mato. Cara, esse jogo foi triste, eu falei... Esse jogo tá todo mundo pedindo cover. Ah, todo mundo não. Aí tipo... Foi o primeiro game esse? É, e eles pediram cover bot. Eu falei, poxa, não é tão bom pra mim, vocês precisam muito. Aí falaram sim. Aí eu fui. Aí eu tava indo pra jungle, aí ele falou que precisava de cover também. Aí ele falou que precisava de cover também. Aí eu falei... Aí eu falei... Cara, não dá pra cover todo mundo, é muito difícil pra mim. O Kong não vira dois? O Kong não vira dois? O Kong não vira dois? Com a Vex, a revenge contra o que o Envy fez. Você gosta de X-Wazer? Você só tem essa pergunta do Jax, então eu preciso perguntar mais coisas. Ok, o que você acha sobre o gameplay? O gameplay. Depois do Nerf. Eu não tenho ideia. Ah, ok. É uma coisa secreta. Eu não tenho... É uma coisa secreta. Trigo, 3 jogos e 2 MVPs. Você planejou com essa intenção de destacar o seu jogo? Fica forte. Trigo foi solado pelo rato e deu Penta Kill depois. É mesmo, né? Dei outro ataque, eu roubei o MVP com o Penta. Não sei, Belaw funciona assim. O MVP é quem mata mais bonecos de uma vez só. Tipo, se alguém tivesse dado Quadra e não tivesse tido Penta, alguém deu Quadra e o MVP aceita quem deu Quadra. É assim que funciona. Então o Dp entra, roubei o MVP. Mas ia ser de quem aquele MVP? E no de Twitch, acho que foi isso aí. De Twitch foi o MVP. Por que você acha que ia ser o Kaka? Não, o Kaka jogou bem aquela fight. Não, ia ser todo também. Ah, ia ser todo também. Ah, ia ser todo também. Mas aquele jogo... 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 Mas o segundo jogo? Não sei. Eu acho que eu jogo melhor que o Sibir. Talvez. Eu acho que sim. Eu também acho que eu joguei melhor que o Sibir. Como você sentiu jogando quatro jogos sem Nautilus? Você se tornou Coringa? Porque os cara tava abrindo banho de Nautilus. É, os cara tava banho de Nautilus. Mas aí eu falei... Ah, meu plano nem era jogar com esse boneco. Porque eu sabia que eles podiam banir já. Eu falei... Ah, eles nem vão deixar open. Tava todo mundo banindo. Aí depois começaram a banir Rakan. Até se eu pegasse Nautilus eu ia perder. Ainda bem que eu não peguei. Era Nautilus contra Sibir. Ah, não dava. Não dava. Era muito ruim. Trigo, você fez a sua primeira carreira Penta Kill durante um jogo muito importante. Como você sentiu sobre isso? Era importante? No momento e depois. Ah, no momento eu fiquei feliz. Tipo... Você pediu pra deixar o Penta? Foi só... Ele pediu. Ele pediu. Ele pediu. Eu nem sabia. Eu nem vi que... Eu nem sabia que tava dentro da Penta. Eu já tinha visto o Triple. Eu vi o resto do LoL. Eu vi que eu tinha flash. Eu achei que eu tinha matado. Naquela hora eu achei que eu tava matando os cara. Tá ligado? Aí ele falou... Da Penta. Tá maluco. Tava difícil assim. A série... Acho que o Penta foi bom pra dar animada em mim. Mas eu não sei. Fiquei feliz também. Esperei um Penta que tá bom. Mas acho que na hora eu fiquei mais feliz do que depois. Mas continuou difícil a série, né? Porque o jogo de Aferas foi um scaling bruto ali, né? A gente teve que segurar o valor. Sim, sim. Nenhum foi fácil, né? Nenhum foi fácil. Não, nenhum foi fácil. Faz uma pergunta pra mim aí, Caminho. Por favor. Eu não fiz ainda. Eu fiz. Fez da jungle, já chega. Dá um hard. Você ficou com preguiça de responder aí. É. Tá bom. Por que a escolha de Shinzao? Pulo. Na segunda fase de jungle ele é o melhorzinho, tá ligado? Tipo, ele é bom em legame, ele é bom em teamfight. Que era uma competição. Tinha Lee Sin nesse jogo, eu acho, não? Tinha, mas Lee Sin, tipo, Shinzao a gente julga que é melhor em teamfight do que Lee Sin, tá ligado? Lee Sin é mais específico. Se eles tiverem alguns bonecos lá, a gente pega Lee Sin, tá ligado? Não vou contar qual é. Entendi. Nem ele sabe qual é. Eu vou aproveitar isso aqui. Quantos tank words você comprou, Moiser? A sua equipe sabe que você tinha cookie até o final do jogo? E o que? Moiser. O que? Você tinha cookie? Até o final do jogo? Não. Moiser. O que é a importância? Eu me desculpe. Você mantém um trinquete azul? Sim, sim. Tinha um cara que jogava Jax, ele sempre deixava o ar de atrás na lane pra ele ter escape quando os cara ia agankar ele. Ele deixava pink. Ele deixava pink na última bunch, por exemplo. Porque usava ar de pular difícil, ele deixava lá. Ele deixava lá. O GFX. Zinqueiro, na última vez que responde, você comentou que a sua performance individual não era tão boa. O MVP que você ganhou nesse campeão, você aumentou sua confiança? Um MVP específico. Mas durante a semana de treino, já estava bem mais confiante no meio individual. Acho que já estava conseguindo chamar mais, jogar melhor mesmo de dedo e de decisão. E também já estava conseguindo fazer mais pelo time. Então, quando eu cheguei na série, eu já estava bem mais confiante. A impressão que passou é que você estava bem confortável nessa série. O time todo estava bem confortável de uma semana ótima de treino. Eu falei isso no momento. Pior que me falaram que a semana não tinha sido tão boa e eu fiquei mais confiante com isso. É, porque a gente estava acostumado com a derrota. Já estava acostumado com a derrota. Por que não varíamos vir? Não era um problema. Eu acho que deu para assistir. Porque apesar dele ter ficado muito forte, tipo... Ele não foi tão impactante. As teamfights, ele não tinha muito o que fazer, tá ligado? Porque o boneco não permitia. Ele tem que ficar esperando um reset. Mas, tipo, se a gente fightar bem, que eu acho que a gente fightou bem na série, é meio difícil ele pegar um reset. Então, ele não ajuda muito o time, não tem reset. E foi o que a gente jogou, tá ligado? E eu acho que eles também não pegaram bons campeões, assim, para jogar com o Viego. Eles tinham Vex, não? Vex é franchise. Viego, hoje em dia, só funciona com o feijão. Era como foi dizer, a gente sabia. Só que a gente achou que não ia ajudar muito na teamfight, igual um combi, tá ligado? Engraçada essa percepção. Porque o robô na bancada lá, depois do jogo dele, falou que os problemas que a gente teve na série foram por causa do Viego. Os jogos foram difíceis, em parte, por causa do Viego. Não concordo. Ah, então o robô que sabe, né? Chama ele para ser coach aqui. Tô brincando. Mas esse é um fenômeno que acontece, né? Quando uma pessoa com visibilidade fala uma coisa, ela automaticamente vira verdade nos olhos da comunidade. 5 barra 13. Isso acontece muito, né? Isso acontece bastante, velho. E as pessoas normalmente não sabem muito o que elas estão falando, por mais que sejam famosas. Às vezes pessoas que nunca ganharam nada, inclusive. Tô quieto aí. 5 barra 13, Viego. Só para lembrar. Também tem outros bans, mano. Os caras acham que não tá banindo nada, né? Que não tá banindo o handle. Tinha um monte de bans lá roubado pra banir. Essa série a gente... Tipo, os jogos não foram tão clean, né? Nenhum jogo foi. Mas eu fiquei feliz por a gente voltar nos jogos que era, tipo, muito difícil. Porque era um problema que a gente tava tendo, tá ligado? A gente teve uma discussão, pô, por que a gente não consegue voltar de um jogo? A gente voltou de 4. 3, 3. Pra provar que nós... Não consegui. Voltou de 4! Não, a gente tava ganhando. Não, acho que o último foi o mais tranquilo. Mais tranquilo? É porque a gente tava na frente, só que aí... Perdemos. Depois entregamos. É, e sobrou pro Twitch. Ah, tava o Ione. Tu não lembra não? Que esse x-auzinho aqui veio da bot? Fechou debaixo da torre. Ai, eu achei que a ideia. Ione trepou atrás. Nossa, teve uma de Hong Kong também. Do Draven, né? E deu 1.438 de gold pra ele. Vamos colocar a comunicação. Saiu na escuta. Saiu na escuta. Você escutou? Não. Eu tava falando desde a primeira kill. Falando, vamos o Baron, Baron. Eu gritando, gritando, ficando louco. Gritando, Baron, 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 Baron. O Carioca deu nada. Tinha que matar a Hell? Tinha que matar dois pra Ibarra. Não dá pra ele. Sim. Mas eu tava gritando desde o primeiro. Aí foi na Hell e eu falei. Só essa kill e Baron. Só essa kill e Baron. A gente matou, pegou a kill. Eu gritei Baron. O Carioca... Driven, 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 Driven. Não dá o Driven, não? Não dá o Driven, não? Não dá o Driven, não? Ele deu 1.300 de gold pro Driven. 1.300. Eu bati tab e o cara tinha 3 itens. Eu fiquei muito puto. Eu fiquei muito puto. Eu fiquei muito puto. Draven não faz sentido, velho. Nossa, eu declare no jogo de três. Fechou bastante coisa aquele jogo. Não, ele não bota tinha mais. Quantos stack ele tinha? Muitos stack. Ele deu 1.138 de gold da passiva. Isso dá quantos stack? Não sei, mas... O que ainda está faltando para nós para alcançar nosso potencial? Estamos quase prontos. Estamos quase prontos. Só mais consistência. É só. É só. A gente nunca chega a um ponto, tipo, todo mundo acha que está certo e é isso. É por isso que o time não dá certo. Pois é, mano. Porque o time é ace que ninguém concorda. Bom, expectativas para a Laud. Você entendeu isso? Uhum. Legal. É só a resposta. 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 Você vai primeiro. Cara, eu acho que a gente está no caminho certo nos treinos. Não, a gente foi na Manaus. A gente foi bom. Fala de novo. Fala de novo. Fala de novo, Henrique. A gente foi bom pra ele. E acho que se a gente conseguir arrumar esses... Primeiramente, para mim, o mais importante é parar de fazer umas plays sem necessidade. Ver os cara e querer ir para cima dos cara só porque está vendo eles na tela. Fala de novo. Que questão é pra mim. Não tem nada a ver. Foi coincidência total. Uhum. Se a gente continuar fightando bem, acho que a gente está com... A gente está focando bastante em fight nos treinos. A gente está com uns conceitos que eu acho que ajudou bastante no jogo contra a FURIA. E se a gente manter isso aí, acho que a gente vai vir com bastante vantagem para o jogo contra a Laud. Contra a Laud, acho que vai ser difícil. E a gente precisa estar empenhado em parar o matador. Por que você não fala o que você falou antes? Para dar descâmara. Mano, a gente precisa parar o matador. Quem é o matador? O MC. Ah, tá. MC Brance. Eu não sei. Eu só quero falar sobre meu lenço. Ele não liga de graça. Você precisa saber que, para a próxima semana, vai haver muito gritação dos fãs. Eu acho que a maioria das pessoas. Mais do FURIA, não? Quanto mais. Você pode falar durante as lutas, quando eles estão gritação? Sim. A gente tem que falar gritando, mas... Algumas lutas, certo? Sim, às vezes é meio difícil. Mas você precisa gritar mais. Sim. É verdade. Você está comunicando em português? Eles estão comunicando em português. Então você tem que... Eu tento entender. Então é a culpa deles. Eu tenho uma vez que foi muito bonitinho. Eu fiquei muito feliz, cara. Ele me deixou feliz dentro do jogo. A gente estava falando em português de engajar no midi. Tipo, a gente... Ah, vamos engajar no midi aqui na próxima, não sei o quê. Aí ele começou a subir. Engage midi muito bom agora. Muito bem, então esse foi o Pen Responde dessa semana. Espero que vocês tenham gostado, esperamos que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, comentem o que vocês acharam. Ative o sininho, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima semana, se Deus quiser com uma vitória. Se a gente ganhar essa, a gente já está na final. Mas tudo tem que estar certo? Não, você dá tudo certo. 50%, 70% não é certo, a gente está... Já está tudo certo quando é errado. É que depende do que está certo só. Para eles também, né? Ah, se eles tiverem 80% de certo, tudo certo. Se nós tiverem só 70%. Se o 30% de certo deles for mais certo que o nosso. Hum... Tem a intensidade da certeza também. Tem a intensidade. Mas é isso, galera. Acho que acabou já. É isso. Tchau, tchau.